Música nova, party Pode constar gatona mais ciente do resumo Que no final da noite que cê bebe é leite Se na vida tô de passagem eu vou aproveitar Tudo que ela proporcionar eu vou usufruir Se eu tô no corre é pra ver nota se multiplicar Porque eu sei que é isso que faz as putas sorrir Nós tá tirando onda, põe fogo na bomba Nós toca de golpe o boizão Nós não veio de vez, mas correu atrás E hoje tá tendo condição